Savá, saravá, biã Savá, congo, saravá Vida é bem vivida se tem amor Na tamborimikilebelé Naquena, est, ouest Nganazuinanga e lo Koteo O que fizer O que propôs Passa com fé Com muito amor O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu Passa com fé, amor O que eu não tenho é que me eu Afrika, América, Asia, Europa O que eu não tenho é que me eu Savá, saravá, biã O que eu não tenho é que me eu Amor em qualquer lugar Aqui, seja onde for Vida é bem vivida se tem amor Na tamborimikilebelé Naquena, nganazuinanga e lo Koteo O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu O que eu não tenho é que me eu África, América do Azeaná África, Brasil África, Brasil O que fizer O que procurar Faça com fé Com muito amor 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 Com muito amor